E aí Meijin Favela Bec baseado, bola na blante, maçã Bateu que baga boa, tem essa aí mais um quilo Gócote na água, taca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Bec baseado, bola na blante, maçã Bateu que baga boa, tem essa aí mais um quilo Gócote na água, taca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Doa da matina, a mina me chamou no ato Com os papim de louca querendo sair comigo Fala qual vai ser, eu respondi, você não sabe Depois só não reclama de coração partido Os bico me deixa bravo, bando de filha da puta Achou minhas letras foda, agora cê me escuta Muito louco de sativa, não vem paga de sorriso Quando me vê na rua, não me chame de amigo Já sabe que eu tô bolado, então passa batida Cê aprende a ter respeito, eu assino o homicídio 4 e 20, nós tá como? Bec baseado, bola na blante, maçã Bateu que baga boa, tem essa aí mais um quilo Gócote na água, taca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo Bec baseado, bola na blante, maçã Bateu que baga boa, tem essa aí mais um quilo Gócote na água, taca fogo no gutã Linda que noite linda, queima essa ponta comigo